Bom dia nação Brunega, muito bom dia, tô chegando hein, excelente manhã de terça-feira pra todos nós, saudações Brunega, bem rapaziada, essa terça-feira tá com a mutata e tá né né irmão, né mole não, cheio de acontecimentos, Flamengo já na Colômbia, né, cheio de jogador com problema, ih rapaz, né mole não, situação no Ninho do Urugu complicada, olha, né mole não, vai ter fiscalização no Ninho e o Ninho pode até ser interditado, olha onde nós chegamos com essa diretoria amadora, putz, rapaz, não é mole não, olha, Flamengo tem anos maravilhosos e eu explico, entra num ano que só problema, não é mole, mas vamos lá rapaziada, eu sou o Anderson Sheik, esse é o canal Futebol Italiano e tô chegando com um montado de informações, vamos dar um gênero das informações aí rapaziada, rápido, pra gente poder botar esse vídeo lá e você tá bem informado, vamos lá, Flamengo sofre com desfalque, é, muito desfalque por causa do vírus, do coronavírus, não é mole não, Bruno Henrique fará transmissão de seus jogos, é, Bruno Henrique vai virar, acho que é Stime, o nome que se dá, não é mole não, é isso aí Bruno, boa sorte aí, Flamengo e Torino amanhã, exatamente na Colômbia, quem vai jogar, será que ainda tem jogadores com sintomas de Covid, sei lá não, hein, muita coisa pode mudar, não me assusta se esse jogo for adiado, hein, não me assuste, se o Flamengo tiver mais jogadores contaminados é capaz deles cancelar o jogo, mas vamos lá, vergonha na justiça sobre o caso do Maracanã, vergonha, justiça do Rio de Janeiro, olha, que vergonha, que vergonha, e ontem, advogado do Vasco, tem irmão lá dentro, ficou fácil de ir lá no, ah, não é mole não, vamos que vamos, próxima contratação, Ombro Negra, Agostinho Martegane, está perto de fechar? Hum, será, meu irmão, sei não, sei não, sei não, Flá tem novo nome para o meio de campo, exatamente, quem é esse jogador, estarei falando aqui para vocês exatamente o que quem é, beleza? Flá parte para estádio novo, até que fim, até que fim Flamengo parte para seu estádio, bem, se não for apenas uma pressão no governo estadual, né, porque o Maracanã é um elefante branco, se o Flamengo não usar o Maracanã, os outros clubes não querem, o Vasco está fazendo aquela pressão só, só, para deixar o Flamengo na situação complicada, mas vamos começar esse vídeo, rapaziada, vamos lá, bem, vou começar esse vídeo com esse problema do Covid-19 dentro do elenco, rapaziada, que situação chata, né, já temos aí pelo menos sete jogadores, ou oito, né, com Covid, quem são, vou falar agora, Rodrigo Caio, Flávio Cibrolo, Matheus França, Daniel Carvalho, Tauan, o Ilharão, Matheus Cunha, deve ter mais alguém, com certeza, esses são os jogadores, além desses jogadores aí, Flamengo também não vai contar, na Colômbia, com o nosso Pitbull, João Gomes, e com o Bruno Henrique que está machucado, beleza? Então, está complicada a situação, o Tolima vem de um vice-campeonado, um time muito bem montado, e não será fácil para o Flamengo, ah, mas o Tolima, aqui não sei, lembrando, que o Tolima meteu três no Atlético Mineiro, no Mineiro, outra coisa, se o Flamengo vier de lá com empate, vamos levantar a mão para o céu, por causa de todos esses problemas, estamos felizes se vier com empate, agora, meu camarada, tem que ir pelo menos com empate, a vitória seria excelente, mas, vamos torcer, né? Vamos torcer para isso, beleza, rapaziada? Vamos falar agora de Bruno Henrique, é, Bruno Henrique tem nova profissão durante um ano, se tornará extraio, acho que é extraio no nome que fala, né? A pessoa que joga e fica, ela mesma filma seu jogo e bota ao vivo na internet, é, Bruno, Bruno gosta de jogar, se não me engano, Free Fire, tem alguns outros jogos aí, que tudo corra bem, né? Nessa recuperação, e você possa estar em casa aí também, com a mente, né? Está trabalhando na cabeça, quer ficar parado em casa, doente, não é uma doença, mas com problema, você poder fazer as coisas é horrível, não? Então, eu te desejo tudo da boa sorte, e ó, se eu ver teu joguinho aí, pode ter certeza que eu vou, não vai entrar, meu irmão, estamos juntos, valeu, rapaziada, é, Flamengo e Tolima, Flamengo e Tolima, na Colômbia, amanhã, né? O jogo será transmitido pela ESPN, né? Que tem assinatura, então, rapaziada, vão assistir esse jogão, que vai ser um jogão, né? Se tiver, de fato, o jogo será um jogão, é aquilo que eu falei, espero que o Flamengo venha com a vitória, espero que tudo corra bem, né? Que as coisas, de fato, possam, é, acontecer em prol do Flamengo, né? O Flamengo vai com um monte de desfalque, porém, é, espero que tudo, tudo, tudo dê certo, né? Vamos lá, estamos sem volante, estamos ali, porque o Ilharão ficou, estamos soltando o Thiago Maia, volante, volante, então o Flamengo deve jogar com o Thiago Maia e com o Diego, porque o Ilharão ficou, o Ilharão está com Covid, Rodrigo Caio também ficou, quem será a zaga? O Flamengo, o Dorival vai ter que armar esse time aí, meu irmão, vai ter que rebolar, falar o português correto, vai ter que rebolar para montar o time do Flamengo, né? Bem, desejo toda sorte também aí, o Dorival, que a nação possa entender, né? Porque isso é um desfalque que ninguém esperava, ninguém esperava que o Flamengo pudesse ter oito jogadores aí, né, com Covid-19, oito, por enquanto, possa ser que outros jogadores estejam sintomáticos e quando for fazer o exame, acusar e não poder entrar em campo. A Comebol, Libertadores, é o único torneio que ainda faz exames de Covid em todos os seus jogos, todos, né? Todos fazem, então não tem essa, pode ser o Flamengo, pode ser o... todo mundo vai ter que fazer. E isso é bom, isso é prevenir, né, para que não possa outros clubes serem contaminados e jogadores também do seu próprio clube, né? Então eu acho que tem que continuar no Brasil. Os clubes estão aí fazendo exames de Covid todos os dias, né? A doença está aí na porta e está voltando, rapaz, nós temos que nos cuidar, beleza? Bem, vamos falar aí da próxima contratação, é, aquele burburinho que o Flamengo está atrás de Agostinho Mategani. Bem, o Flamengo teve aí negócios com esse clube, querendo pegar esse jogador, porém despertou a interesse de outros clubes e o Flamengo está ali, está de olho, está vendo, e aí vai, não vai, né? O Flamengo não chega e fala assim, ó, toma aqui, estou dando tanto, eu quero jogador, não. O Flamengo fica pesquisando, e fica pesquisando, e fica naquela morosidade, né? E não resolve nada, né? Fica só rodeando, fica igual abelha em padaria, ali naquela vitrine de pão doce, fica rodeando, 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 assim que o Flamengo fica. O Flamengo não chega decidido, ó, eu quero jogador, já vi, me dá aqui, toma o véio e acabou, não. Rodeia muito. Não olha não, né? E o jogador pode pintar? Pode pintar, mas também possa ser que não pinte, mas assim, o Flamengo tem grande possibilidade de contratar o jogador, beleza? Não me assustará nem um pouco se o Flamengo também não trouxer, porque nomes surgem na gávea a todo instante, todo instante, né? Tanto que o Flamengo está aí negociando com o Engel e está negociando com outro nome, com outro jogador de 22 anos, que joga no União Espanhola. Esse jogador, eu vou falar dele agora, né? O Flamengo tem novo nome para o meio campo, chama-se Vitor Mendes, de 22 anos, jogador, se não me engano, ele é chileno, né? Muito bom jogador, muito bom jogador, ele é aquele jogador que faz o boxe, boxe, ele pressiona muito bem, marca bem em cima, ele vai, sai para os lugares, sai muito bem, com vigor físico, privilegiado do menino, bom de bola, bom de bola, né? É novo, 22 anos, mas João Gomes também é novo. Então, rapaziada, o Flamengo está aí, está no mercado, está atento no mercado, o grande problema é isso, o Flamengo enrola, 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 enrola e não resolve nada de imediato. Já era para estar com esses jogadores contratados, esses jogadores já vieram para estar vindo para o Rio de Janeiro, né? Ah, mas não pode jogar, não pode jogar, mas pode se apresentar, assina o contato, sabendo que só pode jogar a partir do dia 18, mas já passaria pelo exame médio, já começava a conhecer os jogadores, já começava a treinar para quando for liberado para jogar, estar bem fisicamente, como está acontecendo agora com o Cebolinha e com o Tully que retornou. Então, esses jogadores já rendam para estar no Flamengo, entendeu? Porque até que resolva e o cara tem sete dias para poder entrar em forma e não dá, gente, não dá. Sinceramente, não dá. Hoje já são 28, já são 28 e o Flamengo e enrola. Enrola, enrola, enrola e enrola. Vamos ver. O Flamengo tem semana decisiva. É, o Flamengo tem semana decisiva, meu irmão. O Flamengo tem que passar pelo Tullyma, logo depois o Flamengo tem Santos pela frente. E olha, preste atenção, não se assuste se esse jogo do Santos ter problema também com mais jogadores. Questão do Covid, tá, pessoal? Então, vamos ficar atentos aí. Não sabemos como está a situação lá na Colômbia ainda com os jogadores, se tem ou não ainda jogadores com sintomas. Então, vamos ficar atentos que até amanhã tudo pode mudar. Então, vamos ficar atentos. Amigo, tem amanhã, como eu disse, o Tullyma, né? Joga um, espero que seis. Depois ele retorna, não retorna para o Rio, ele vai direto para São Paulo, se eu não me engano. E lá encara o Santos no final de semana. Gente, vai ser pedreira. Santos não anda bem nas pernas. Vai vir com tudo para cima do Flamengo. E se o Flamengo estiver desfalcado, será um jogo duro, meu irmão. Duro, porque todo mundo contra o Flamengo joga e joga a vida, né? Então, vamos se ligar, bengão. Vamos que vamos. E na sequência, na sequência, vem mais pedreira aí. Fica ligado, beleza? Quero falar agora essa vergonha. Vergonha na justiça. Que vergonha, cara. Olha, esse caso, o Vasco coloca o Flamengo na justiça para poder jogar no Malacanã e ganha o direito de jogar no Malacanã quanto ao esporte. Exatamente. É uma palhaçada, porque o Flamengo tem a concessão e ele não é obrigado a alugar o Malacanã para todo mundo. Não é obrigado. Só que a justiça entende que sim. Então, o que o departamento jurídico do Flamengo fez? O departamento jurídico do Flamengo chegou. Ah, é assim? Então, tudo bem. Vamos partir para o nosso estado. Vamos partir atrás de construir nosso estádio e vamos que vamos. Só que, gente, não se constrói um estádio de um dia por um. Ah, o Malacanã não é do Flamengo. Todo mundo sabe. Gente, todo mundo sabe. O Malacanã não é do Flamengo. Mas o Malacanã custa o Flamengo por mês dois milhões e meio. O Vasco tem estádio. O Vasco não está conseguindo pagar luz, água, jogadores. Ele tem o estádio dele? Ele tem lá o chiqueirinho dele lá? Tem o chiqueirinho dele lá. Mas por que ele joga no Malacanã? Contra o esporte, por que ele não joga só no anoário? Mas eu vou te dizer por quê? Porque é inveja. Isso aí é. Eles querem lotar o Malacanã ou tentar lotar o Malacanã para falar que time de segunda divisão, vou repetir, time de segunda divisão também enche o Malacanã. Gente, o problema não é esse. O problema que o Vasco está fazendo é o seguinte. Eles querem destruir o estádio, destruir o gramado e quem fica com esse problema para resolver é o Flamengo, que precisa do campo bom para matar os seus jogos. A justiça liberou? Liberou. Mas dá uma olhadinha, dá uma pesquisada aí quem é o responsável, quem foi o responsável na justiça que liberou. E vê quem são os advogados do Vasco. Irmandade. Irmão aqui no Vasco e irmão lá na justiça. Fique ligado. Dá uma olhadinha. Aí é fácil. Aonde tem mutretagem, sempre funciona. No Brasil é assim. Se tiver uma mutreta, se tiver, meu irmão, as coisas funcionam. Então vamos ficar de olho nisso aí. Vergonhosa? Vergonhosa de que eu deixo isso. Vergonhosa. Às vezes eu tenho raiva, tenho raiva em ser brasileiro. Por causa dessa vergonha na política em geral. Essa política no país é uma vergonha. Eles são jogos de favorecimento. Mas, espalhosa, movimento com política é coisa. Fazer o que? Infelizmente. Vamos pivão. Bem, já falei. Agora vamos falar aí dessa... Flapartiu falando estádio. Flapartiu para o estádio novo. Por quê? Gente, já que eles querem o Maracanã, quem não quer o Maracanã, está falando que o Maracanã não é do Flamengo. Mas ninguém quis chegar. O Flamengo gastou 5 milhões em obras no Maracanã. E quando chamou os clubes para o Flamengo, não tem muito dinheiro. Não, o Flamengo está tudo bem. Vem cá. O Fluminense não deu nada. O Fluminense está no Maracanã, não. O time pode estar bem mesmo. Pode estar bem. Não é isso. Fraco. O time fraco. De torcida fraca. Então, rapaz, quem enche o Maracanã hoje? Quem sustenta o Maracanã hoje? Clube de regatas do Flamengo. Sabe o que vai acontecer? O Flamengo, negociando seu estádio próprio, que eu vou falar onde será, o Maracanã vira um grande elefante branco. Um grande elefante branco. Por que é o seguinte? A justiça liberou o Maracanã. Mas por que não fez o mesmo com o Engenhão? Por que? Os dois estádios. Os dois estádios não são estadual? Ou não. Ou o Engenhão está em outro país, está em outro estado. O Engenhão também é da prefeitura. Não é do Botafogo. E o Botafogo botará seu escudo, para lá. E o Flamengo não fez isso no Maracanã. O Flamengo é respeito, mas não. O Botafogo diz que o estádio é deles, mas não é, gente. Não é deles. Eles têm, mesmo o que o Flamengo tem, eles têm a concessão do Engenhão. E quantas vezes o Botafogo já proibiu o Flamengo de jogar no Engenhão, hein? E essa cambada de palhaço aí, desses políticos aí, não fazem isso. Não vão lá, não reclamam. Onde tem político envolvido, tem safadeza. Beleza? Então é isso. Rapaziada, surgiu um novo nome no Flamengo. É um meio campista aí. Como eu disse, o rapaz é bom de bola, 22 anos. Já falei o nome aqui, Vitor Mendes. O rolante boxe-on-boxe. O moleque é bravo. Bem, já que o Flamengo perdeu Angers Pereira, isso aí a gente pode carimbar. Perdeu Angers Pereira. O Flamengo tem detalhe de reforço no meio do campo. E irá precisar e muito. Situação de Arthur Vidal. Ainda está enrolada, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Se bobear, nem o presidente do Flamengo sabe. Mas o Flamengo, de fato, perde as esperanças aí com o Angers Pereira. E vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar com esses rolantes aí. Eu queria muito que esse Wendel venha. Muito. Mas se ele vier e o Vidal também vir, o Flamengo ganha muito. Principalmente em jogo de marcação. Jogo de marcação ali na proteção da zaga será muito bem feito para esses dois rolantes. E o Wendel sabe sair bem para jogar. O Vidal também não é nenhum bobo. Então, vamos torcer que essas negociações sejam acertadas de fato. Vamos torcer que o Flamengo possa estar apresentando logo esses jogadores à nação. E nosso time possa estar crescendo de fato. Que essas peças, o Dorival possa começar a trabalhar para ontem. Botar esses jogadores nos cascos que temos muito campeonato brasileiro ali. Beleza, nação? Bem, rapaziada, antes de eu encerrar esse vídeo, quero pedir a você que não é inscrito no canal. Pô, me dá essa moral aí. É de graça, não custa nada. Pelo contrário, você não paga, você ainda recebe. Se inscreveu no canal, você recebe o direito de concorrer a brindes do Flamengo. É, caneca como essa aqui. Caneca Domingão. Caneca oficial, linda. Caneca Domingão, chaveiros, faixa de campeões. Caneca Domingão, faixa da Libertadores, mochila, boné, garrafinha d'água, taça para tomar uma cerveja ou um vinho, né? E outros prêmios. Toda vez que eu falo de prêmios, que eu falo de taça, que eu falo de... Vocês não perceberam? Aqui que eu venho, ó, 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 ó. É a bolinha, a bolinha tá aí, vem. A bolinha tá aí. Falei, falei de brinde, falei de promoção, a bolinha aparece. Não é mole, não. Então também tem o manto, tem o manto sagrado. O manto sagrado. Tá tudo na descrição do vídeo, beleza? Vocês podem dar uma olhadinha lá. 300 inscritos, você concorre aos brindes. Alcançamos meio inscritos, você já tá inscrito. Você está concorrendo, você tem o direito de concorrer ao manto sagrado rubro negro, beleza? Serão dois, um masculino e um feminino. Oficial, beleza, rapaziada? Simples assim. Escreveu, está concorrendo. Seu nome vem, aparece pra mim. É o nome, joga no aplicativo. Peço sempre que vocês fiquem atentos. Fiquem de olho, que pode ser em qualquer momento sorteio. Ó, completou aqui, estou sorteando hoje. Então fique ligado. Inscreva-se no canal e não perca oportunidade. Beleza? Então, não me segue ainda? Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Ganhe o direito de concorrer aos brindes. Outra coisa. Vem aqui, deixa o teu like. Teu like me ajuda e muito, 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 muito. Assisti o vídeo, rapaziada. Deixa teu like aí. Isso vai estar me ajudando. Eu trago informações pra vocês e peço humildemente. Se inscreva no canal, deixe teu like. Ah, outra coisa. Ativa o sininho de notificação. Beleza? Também me ajuda muito. Não me segue. Aqui, ó. Facebook, futebol e talento. Nem Facebook não, Chico. Nem gosto. Não tem Facebook? Como é mesmo? Aqui, ó. Instagram, ó. Canal, futebol e talento. Porra, Chico, também não tenho. Não tenho, cara. Eu gosto de outra coisa. Assistir as coisas lá no TikTok. É? TikTok, eu não tenho TikTok, rapaziada. Pode procurar aí. Futebol e talento. Kawaii? Também. Tem o Kawaii também. Futebol e talento. Tudo assim. Tudo que for meu, futebol e talento. Outra coisa. Estamos chegando aí com a nova, um novo canal do primeiro. Exatamente. Flashshake. Em breve. Estamos acabando de montar o canal. Em breve também teremos o canal secundário do futebol e talento. Beleza, rapaziada? Outra coisa. Hoje, farei uma live. Eu e meu amigo da Flamundi. Exatamente. A live será meia noite. Mas estamos negociando aí para fazer também um pré-jogo ou um pós-jogo. Isso aí não será só o canal futebol e talento e a Flamundi. Não, 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 gente. Também teremos convidado. Provavelmente nosso amigo Emeshow. Exatamente. Emeshow, que posta seus vídeos toda manhã. A partir das 6 da manhã ou 7 da manhã. O vídeo dele já está no ar todos os dias. Dá essa moral aí. Emeshow e canal Flamundi. E não esqueça. Canal futebol e talento comigo. Anderson Sheik. Valeu, rapaziada? Um beijo. Um beijo para a rapaziada. Fica ligado. Estou aí todos os dias entre 9 e 11 horas da manhã. Esse horário é mais ou menos o que eu posto meus vídeos. E a tarde, entre as 17 e 19. Valeu? Tomo junto. Um beijo. Fique com Deus. Fui. Calma aí. A bolinha. Manda a bolinha. Agora você não vai ficar aqui. Valeu, rapaziada? Tchau.